Gente, de coração é a gente passando aqui para desejar a vocês todo o sucesso do mundo. Falar para vocês que a gente realmente, assim, desde o início, quando a gente falou que estava junto com vocês, que a gente ia comprar o sonho de vocês, a gente não estava falando aqui do lado dia 14 de agosto, da boca para fora não. De fato, a gente comprou o sonho de vocês, a gente junto, abriu mão de muita coisa nas nossas vidas. E em momento nenhum, como a gente sempre fala, em momento nenhum aquilo foi cansativo para a gente. É desgastante, é desperdioso, a gente tem um tempo absurdo a organizar tudo com muito carinho. Cada detalhe, mas assim, de coração, parece que o esforço, o sacrifício, tudo isso parece que nos enche de força e de determinação. Mas tudo isso, todo o projeto só foi possível, por quê? Porque vocês estão aqui, estavam presentes nos alões, em todas as aulas. Pô, coisa massa, a galera, aula de informática, de português aqui, em direito, geografia. Pô, bicho, coisa linda, velho. A pegada é essa, é aquilo que eu sempre faço, sempre falo. O mais difícil vocês já fizeram, que foi sair da zona de conforto. Estão ralando pra caramba, abriram mão de muitas coisas da vida de vocês, acima de um propósito que vai mudar a vida de vocês. A questão é que a gente sempre estava falando, porra, velho, é complicado a gente passar 4, 5, 6 meses estudando. A gente, às vezes, porra, eu passei 5, 6 meses. Mas se você fizer um comparativo rápido, às vezes você passa 5 anos na universidade, que quando você termina, não passa porra nenhuma, velho. Não serve pra nada, pra absolutamente nada. E, às vezes, você passa 5, 6 ou 3 meses e quer que a coisa, de repente, mude radicalmente. Tenha paciência. Ela pode ser tão rápida, mas também não. Mas o mais importante é que vocês continuem sempre com esse objetivo. De coração, velho, de coração, a vitória de vocês, com certeza, é a nossa. Por quê? Porque tudo isso, velho, que vocês estão vivendo, a gente já viveu, continua vivendo e respirando o mesmo ar de vocês. Talvez, isso foi um dos propósitos que a coisa, de repente, emplacou, né, Josvaldo? Foi, né? Eu acho que a gente, na verdade, não teve essa de professor, essa de aluno. Todo mundo no mesmo barco. É verdade. Todo mundo na mesma vibe, no mesmo sofrimento, na mesma angústia. Compactuando de todas as felicidades, todas as alegrias, todas as tristezas que vocês tiveram ao longo desse período. Mas domingo está aí. A tua vida vai mudar. Quer dizer, ela já mudou a partir do momento que você chutou o pau da barraca e disse, não, meu irmão, eu quero mudar de vida. Então, assim, o nosso muito obrigado, de coração, estamos juntos até o último momento. E passando esse, velho, a gente não vai abrir mão, não. A gente realmente só vai sossegar quando cada um tiver definido o seu futuro, mudado a sua vida. Porque a única coisa que a gente quer que vocês façam é o seguinte, que quando vocês conseguirem os objetivos de vocês, façam o mesmo que a gente fez por vocês, para outras pessoas. Porque isso é o maior prêmio, a maior recompensa que a gente pode ganhar. É isso aí de vocês. Meu irmão, a gente está junto. Quando vocês estiverem fazendo a prova lá, pode ter certeza, velho, que a gente vai estar fora, vai estar onde quer que seja, mas desejando todo o sucesso do mundo para vocês. De coração, tem muitos aí que estarão presentes amanhã. A energia mesma, a garra mesma e a gente vai detonar esta porra, porque vocês são fodas, velho. Vocês são demais. Vocês são guerreiros. Vocês são vencedores. Vocês são demais. De coração, muito obrigado. De coração, muito obrigado por permitir que nós estivéssemos fazendo parte da vida de vocês. Porque, como a gente tem falado, meu irmão, a gente está abrindo o mundo em absolutamente tudo. Assim como vocês. E aí, meu irmão, o sucesso está perto. Valeu? Muito obrigado. Valeu. 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 Valeu.